Miguel Pereira é aquele cantinho no Rio de Janeiro que todo mundo gosta. É aquele local calmo, tranquilo, um dos melhores climas do mundo, porque é uma temperatura amena e chuvas muito bem distribuídas. Sem falar que agora aqui está um canteiro de obras, tem obra para tudo que é lado, justamente para melhorar. Eu sou o Will Braga e vou estar mostrando hoje um pouco do que é Miguel Pereira nesse bate-volta super rápido, começando aqui do Lago Javari. Bom, antes de começar a falar sobre Miguel Pereira em si, eu tenho que confessar algo aqui nesse vídeo. Eu não viria para cá hoje originalmente. Eu estava em Japeri, para gravar em Japeri, só que estava ventando horrores lá, não dava para fazer nada. Sabe, até boné, meus óculos voaram. Tamanha força do vento que estava lá. Então assim, como Japeri é perto de Miguel Pereira, eu vim para Miguel Pereira para ver se eu consigo fazer o vídeo. Então assim, está bem rápido, foi sem planejamento, porque Miguel Pereira já estava naquele meu projeto de conhecer os 92 municípios do Rio de Janeiro a partir do ano que vem. Então eu vou fazer um vídeo exclusivo daqui, tipo um, dois dias aqui. Só que, não deu. Então eu vou estar falando um pouquinho hoje que você pode fazer num bate-volta. E ano que vem eu volto aqui para falar tudo em detalhes. Tudo bem? Vamos lá então. Ah é, e esse aqui é o porte, que é bem da entrada de Miguel Pereira. Lindo, né? Bom, nesse rolezinho eu fui com meu amigo de infância, Gabriel, que daqui a pouco ele vai aparecer por aqui. E não fomos de ônibus dessa vez. Fomos no carro dele e dividimos a gasolina. Deu mais ou menos 50 reais para cada. Os ônibus para Miguel Pereira partindo da rodoviária Novo Rio custam em média entre 37 e 53 reais o trecho. Mas se você quiser ir de um jeito mais barato, é possível pegar um trem da Supervi até Japeri e depois pegar um ônibus urbano para Miguel Pereira, da linha MP74, que vai de Japeri até Pati do Alferes. O preço no dia da gravação era de 11,55 reais. Para rodar por dentro de Miguel Pereira, pode ser de ônibus urbano mesmo. E os mais afastados de Uber o 99. Mas antes de falar de Miguel Pereira em si, o primeiro lugar que paramos foi no distrito de Conrado, que fica a 22 quilômetros de distância do centro de Miguel Pereira. Conrado fazia parte de Vassouras até 1988, mas a partir desse ano foi incorporado Miguel Pereira. Lá no local havia uma antiga estação de trem, que foi toda revitalizada, e ficou incrível com esse trem atravessado pela estação. Muito interessante e muito lindo! Lá faz parte do terceiro distrito de Miguel Pereira. E quem vem da capital vai passar por ali. Vale muito a pena uma parada rápida. Um fato curioso é que a história de Miguel Pereira se confunde com o trem. Porque tudo aqui é relacionado a trem, a arquitetura foi feita, moldada através das linhas de ferro. Então é muito interessante você ver essa arquitetura do município com o trem, tudo muito bem feito, coexistindo de uma forma bem legal. Legal! Bem louco! Depois subindo a serra, paramos no mirante chamado Mirante da Serra, que fica a pouco mais de 13 quilômetros de Conrado, e a menos de 3 quilômetros do pórtico de Miguel Pereira, que é aquele que eu mostrei lá no começo do vídeo. Assim que chega, é possível ver essa escultura pintada em marrom e bege. Aliás, você vai ver muita coisa lá em Miguel Pereira com essas cores. Lá tem essa quaretinha mais ao fundo, tudo lindo demais. A vista de lá é linda. O vale que se vê de lá é sensacional aos olhos nus. Cara, a vista aqui é tão incrível que é o Gabriel aí. Show, né, cara? Vamos lá. O próximo local visitado foi o Lago de Javari, um lago que chama muita atenção pela beleza e pela tranquilidade. Lá eu vi muitas pessoas pescando, fazendo atividade física, tem pedalinho e ainda estão construindo uma ponte para pedestres bem instagramável. O lago é formado pelo represamento do córrego do Saco e é bem grande. Com certeza o cartão postal mais famoso de Miguel Pereira, até mesmo pela facilidade de acesso. Ele beira RJ 125 e fica a 3 quilômetros do centro de Miguel Pereira. O próximo ponto foi o viaduto Paulo de Fronten. Também conhecido como Ponte Ferra Paulo de Fronten, aqui em Miguel Pereira. Finalmente parou de ventar um pouquinho aqui porque tava brabo. Tá bem tenso. Até antes eu gravei em Japeri, que eu ia gravar lá. E dá uma olhadinha aqui como é que tá meu cabelo, que coisa horrorosa. Mas até que enfim parou agora um pouquinho de ventar. E essa ponte aqui é interessante porque ela é uma ponte em curva. O que eu vi é que é a única ponte férrea, com estrutura de ferro, em curva do mundo. Mas aí fica pra ver. Aqui hoje tá interditado, obviamente a gente não pode andar lá, né? Questão de segurança. E aqui hoje comigo também, fazendo umas fotos ali, ó. Mais uma vez, Gabriel. E aí cara, o que que tá achando aqui pelo menos dessa ponte? Perfeito. Todos os lugares que a gente faz, perfeito. Sempre. Muito show, né cara? Muito bom. Maravilhoso. Agora vamos continuar aqui, né? Se o vento deixar. Ha! Não! O viaduto possui estrutura metálica treliçada, formando um grande arco sobre o rio Santana. Conforme eu já falei, é considerado o único viaduto em ferro e em curva do mundo. Possui 82 metros de comprimento e 32 metros de altura. Ele foi construído em 1897. Já vi em outros momentos, algumas pessoas fazendo rapel ou pulando de bungee jumping. Mas eu não sei se isso ainda rola lá. Deixa aí nos comentários se você sabe de algo a respeito disso. Ali pertinho tem uma DPO, ou seja, Departamento de Polícia Extensiva. Pra falar a verdade, eu nunca vi tanta polícia e segurança aqui no Rio. Pra chegar a Miguel Pereira mesmo, passamos por pelo menos umas 3 blitz. Aqui ó, chegou na ponte moleza. Tá vendo a ruazinha aqui subindo? Só subir, contornar, que aí chega lá na parte de cima. Muito fácil. Lá pertinho da ponte, tem a Cachoeira do Poção. Mas nesse dia não fizemos as cachoeiras de Miguel Pereira. Porque como o tempo tava muito estável e choveu, assim, até forte, em alguns momentos, evitamos ir por questões de segurança. Mas como eu vou voltar no que vem mesmo, então com certeza eu vou nelas. Eu também. Você já conhecia essa ponte linda? Deixa aí nos comentários também e envia pro arroba que tá te devendo uma visita em Miguel Pereira. E antes de continuar o vídeo, se você tá gostando dele, eu gostaria de pedir encarecidamente que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e que ative o sininho. Isso me ajuda muito e você não vai perder um vídeo do Rio Para Pobres. É um vídeo só por semana. Esse sininho não vai encher o seu saco. Por fim, fomos ao centro de Miguel Pereira. O que pode ver foram muitas, mas muitas obras. Ouvi dizer que Miguel Pereira quer ser a nova Gramado, mas no Rio de Janeiro. Vamos ver. Por isso que eu quero voltar no que vem também. Como eu vi muita obra, obviamente não tava legal. Mas eu sei que é pra ficar legal. Então vou voltar no que vem pra mostrar como é que ficou tudo pronto. Cara, Miguel Pereira tá com muita obra. E aqui é um dos locais chamado Rua Coberta. Aparentemente só restaurantes e esse paredão todo aqui é um cinema. Então muito legal esse trecho. É porque como tá com muita obra, hoje não tá legal. Mas pode ter certeza que aqui é um ano, quando tiver tudo certinho eu vou voltar. Olha o povo ali trabalhando, por exemplo. A poeira. Tá porra. E esse trilho aí passando em frente vai virar um trenzinho. Nessa mesma região existem outros espaços. Como o espaço da criança, com brinquedos pra você levar seus pequenos. E o espaço do agricultor. O local se tornou um ponto de encontro nas manhãs dos moradores de Miguel Pereira. Funcionando desde as 7 horas da manhã. É possível comprar produtos que vêm direto da agricultura familiar. Tudo sempre fresquinho. A uns dois minutos desses locais, tem também um espaço super legal chamado Espaço do Artesão. Um local lindo onde você pode comprar lembranças de Miguel Pereira com artesãos locais num preço bem justo. São 36 expositores nesse espaço. Ali tem um chafariz lindo, mas infelizmente tava desligado quando eu fui. Quase em frente a esse chafariz do Espaço do Artesão, uma linda placa com o famoso Eu Amo Miguel Pereira. E o fundo, um centro cultural. Logo ali, do outro lado da rua, ainda tem tipo um mini calçadão que vale a pena visitar. E esse telefone público no estilo de Londres? Tentei entrar ali de um jeito mais legal. Mas o casal ali não parava de brigar e eu não consegui. Do outro lado do Espaço do Artesão, tem a Igreja Matriz. E nessa praça vai ser construído um relógio de flores. E imagina que coisa linda que vai ficar. Confesso que eu tô bem curioso pra voltar logo a Miguel Pereira e ver como é que tudo vai terminar. Bom, todo mundo sabe que eu tô com o plano de conhecer todos os 92 municípios do Rio de Janeiro. Inclusive voltar aqui em Miguel Pereira pra fazer um passeio mais completo. Então, quem puder ajudar nesse projeto, pode doar a empresa que for através do Pix aqui, ó. rioparapobres.gmail.com E aí você pode entrar em contato. Eu mostro o projeto pra vocês sem problema algum. Você vai ser divulgado tanto aqui no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. E vai ser muito legal porque realmente esse projeto é bem bacana. Já pensou? Todos os 92 municípios de forma barata. Então aproveita também que quem gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho